É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e saira todas as tuas enfermidades. Salmo capítulo 103, versículo 3 Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom gente, no vídeo de hoje eu resolvi gravar um vídeo aqui diferente dos vlogs que eu sempre gravo. Eu estava assistindo um vídeo esses dias e eu vi um parecido com esse e resolvi fazer. Aí como é que vai funcionar o vídeo de hoje? Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e aí eu pedi pra vocês colocarem exposições ou situações que vocês acham que eu já passei na vida. E aí agora nesse vídeo eu vou responder pra vocês se é verdade ou se é mentira e explicar um pouco mais a respeito de cada situação. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscrevam no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, é o Bopalô Manda Line Vídeo. Já deixa o like no vídeo e bora lá! Bom, para começarmos, a primeira coisa que me mandaram foi cair na rua. E sim, gente, isso já aconteceu muitas vezes quando eu era criança, né? E depois de mais velha eu vou contar uma situação em específico que aconteceu, mas também foi uma vez só. Foi um dia que eu tava indo pra uma reunião da mocidade e eu fui com a senhora Lapa de Salto. E nessa época eu devia ter uns 13, 14 anos e já tava usando aquela Lapa de Salto, porque, né, não consigo usar salto baixo. Cheguei na frente da igreja, tava esperando o pessoal, né, pra gente pegar o ônibus e ir pra reunião da mocidade, que era uma cidade vizinha. E a estrada, na época, era de paralelepípedo. Então, assim, pisei em falso e me estabaquei no chão. Agora, assim, pensa, saia branca. Quando eu levantei, a saia tava toda suja, minhas pernas cheias de sangue, toda ralada. Mas vocês acham que eu voltei em casa? Ah, é que não, foi daquele jeito que o que importava era ir pra igreja. Aí eu lembro que eu me limpei e fiz de demência. Nossa, que vergonha que eu fiquei. Fiz de demência e fui pra reunião da mocidade como se nada tivesse acontecido. Próximo. Comer a primeira vez em um lugar e engasgaram e engolir de mau jeito. Hum, eu tentei pensar muito em alguma situação que já tenha passado, mas nada me veio na mente disso. O que já aconteceu foi na hora de cortar a carne. Que, por favor, se isso já aconteceu com você, coloque nos comentários. Na hora que tá cortando a carne assim, colocando força, a carne cortar, você puxar assim com tudo o garfo e espalhar a comida assim na mesa. Pronto, essa já aconteceu, que eu lembro. De engasgar, não. Acredito que não tenha acontecido, não. Próximo. O salto quebrar na igreja. Graças a Deus, eu nunca passei por isso. Porém, todavia, entretanto, teve uma época que minha mãe fazia aula de música numa cidade vizinha. E um dia eu fui com ela e a aula de música era na igreja. Na época, eu não sei como é hoje em dia. E aí uma pessoa me ligou, eu saí da igreja. Era uma igreja nova, eu nunca tinha ido nessa igreja, né? Foi só um dia aleatório que eu fui com manhinha. E nessa igreja tinha um portas de vidro na lateral, assim. E eu, né, a míope, que na época eu nem usava óculos, que no telefone eu saía andando muito rápido. Só ouvir o barulho. Eu, tá! Eu meti, assim, a cara no vidro. E aí comecei a passar mal, porque ela apara que me informe na cabeça. Lá vai todas as irmãs saindo da igreja pra me ver. E eu cavar novamente um buraco pra me enfiar. Mas sobrevivi. Lembrei agora do nada desse dia, foi bem engraçado. Que você é super organizada. Modéstia à parte, acredito que sim. Quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto muito de agenda. Agora de férias eu tenho parado um pouco de usar, mas em qualquer período, assim, escolar, então. Eu sempre fui de agenda, de anotar tudo. Hoje em dia eu uso mais o bloco de notas de telefone, né. Noto todas as ideias que vêm de vídeos, assim, tipo, do nada eu penso em alguma coisa na hora que eu corro anotar. Eu também tenho planilha do Excel pra controle de vídeos. Então tudo que é do canal eu tenho a planilha do Excel. Com toda a organização lá, tudo que eu tenho de ideia, vídeos, edição e tal. E em casa também. Eu não funciono muito em ambientes muito bagunçados. Tanto que desde novinha, que eu disse pra mãe, assim, mais rápido que desse, ela me colocasse num quarto separado da Radassa. Que é a minha irmã. Porque eu não gosto de bagunça. Então na época eu arrumava um quarto e a Radassa é muito desorganizada. E ela ia lá e bagunçava tudo. Então pra evitar atrito, quando deu mesmo, assim, a mãe já se separou e fez um quarto pra cada uma. Porque pra ficar no mesmo quarto não dava de jeito nenhum. Então aqui em casa também, eu não limpo a casa todos os dias por completo. Porque nem tenho tempo pra disposição. Mas organização, todos os dias a casa é um organismo. Assim, tudo que tá fora do lugar eu saio colocando. A cozinha, então, sempre tá organizada. Então essa parte é verdade. E eu aqui nem tô falando se é verdade ou é mentira as coisas, né? Próximo. Já levou uma topada na igreja. Igreja cheia. Mentira. Como eu falei pra vocês nesse instante, eu contei a história de quando eu quase caí na frente da igreja. Mas dentro da igreja não. Nossa, Deus me livre, imagina. Tropeçar dentro da igreja. Não. Ih, eu acho que eu nunca mais voltava nessa igreja. Nunca mais. A gente vai falando e vai lembrando das histórias, né? Quando eu era mais nova. Isso eu devia ter uns nove anos. Oito, por aí. Eu tenho bem vaga essa lembrança. Mas foi um dia que eu resolvi testemunhar a minha igreja. E pra quem não conhece muito a congregação, tem um momento do culto que é pra testemunhar. Que você levanta, vai lá na frente do microfone. E conta alguma obra que Deus fez na sua vida. Algum livramento, algum milagre. E aí eu lembro que nesse dia eu levantei. Eu tinha decorado tudo que eu ia falar. Isso eu novinha. Eu fui no microfone, falei tudo errado, como se fosse o início de uma oração. Olhei pra igreja assim. E saí. E saí correndo e fui sentada no banco assim e comecei a chorar. E todo mundo ficou sem entender nada. Próximo. Que tu és muito precavida. Sim. Quem acompanha meus vídeos de vlog de viagem me conhece. Eu prefiro pecar pelo exagero do que pegar pela falta. Então sim, nas viagens da vida, até pra ir ali na esquina, eu sou muito precavida. Nossa, vocês veem as malas, né? Quando eu viajo visitar meus pais, é as malas nesse set tudo cheia. Tanto que até comprei um kit pra mim se eu levo menos coisa. Um kit de pote, um pequeno. Pra colocar um pouquinho de shampoo, um pouquinho de condicionador, um pouquinho de creme. Pra não levar os potes e tudo. Mas sim, eu sou precavida. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pegar pela falta. Próximo. Você já quis ter o seu cabelo só liso? Mentira. Nunca quis ter meu cabelo só liso. Nunca pensei em alisar meu cabelo. Hoje em dia, né? Depois que eu tive o alisamento térmico, eu não faço mais isso. Eu tô com muito medo de passar chapinha, sendo a mais fraca que tiver. Ou fazer escova no meu cabelo, ou usar babyliss. Até secar, com secador, eu tenho medo hoje em dia. Eu não uso nenhuma fonte de calor nele, pelo medo de dar ruim mesmo. Mas antes, toda vez que eu tive vontade de ter o cabelo liso, eu só passava chapinha. Passava uns dois, três dias com o cabelo liso e depois lavava. Então mentira, eu nunca tive vontade de ter o cabelo só liso. Eu amo meu cabelo cacheado. Quanto mais cacheado pra mim, melhor. Próximo. Tem crises de riso na hora errada. É a minha cara, mais do que verdade. Eu sou exatamente essa pessoa. Hoje em dia, eu consigo controlar um pouco mais. Mas quando eu era novinha, nossa! Eu tinha raiva de mim. Porque, por exemplo, quando acontecia algo muito ruim mesmo, a morte de alguém, a minha primeira reação era vir o riso. E eu não sei explicar isso, porque eu tinha consciência de que isso era uma coisa ruim. Mas a vontade, a primeira reação no meu corpo era rir da situação. Aí vem aquela famosa frase, rindo de nervoso. Era exatamente isso. Então hoje em dia, eu consigo controlar um pouco mais. Mas eu já passei algumas situações bem constrangedoras, assim, de eu dar risada num momento inapropriado. Próximo. Que você é muito calma e tranquila. Quase nunca se estressa. Que rufem os tambores. Mentira! Quem dera eu ser essa pessoa. Mas, porém, todavia, entretanto, eu não sou uma pessoa tão calma assim. É claro que hoje em dia eu sou um pouco mais. Porque eu tento melhorar todos os dias, né? Todos nós temos defeitos e temos qualidades. Eu acredito que é bom a gente reconhecer os nossos defeitos. E o que a gente puder fazer pra melhorar, que a gente faça. Então, eu busco sempre a paciência. Nos momentos que vem aquele fervo, assim, que dá aquela raiva, que dá vontade de explodir, é parar, respirar, pra depois agir. Porque se for reagir na hora, a gente acaba errando ainda mais, né? Então eu busco muito paciência. Eu peço muita paciência ao Senhor. Assim, se eu for comparar eu hoje do que eu há nove meses atrás. Que foi quando começou o nosso casamento. Quando a gente casou, né? Eu era bem mais estressada, digamos assim. Eu tive uma fasezinha bem estressada. No início do casamento, por nada. Assim, era muito fácil de eu me estressar. Então, o relacionamento também me ajudou muito nessa parte. Diego é muito paciente. Então, eu tento me inspirar nele. Eu tento me espelhar nele. Pra ser uma pessoa melhor. Pra ser uma pessoa mais calma, né? E eu acredito que seja isso que importa. Suponha que você era mais tranquila do grupo de amigas na escola. E aí, associa, né? A essa que eu acabei de falar. Primeiro que não era bem amigas. Mas, por fim, no meu ensino médio, assim, no meu ensino médio mesmo, eram amigos. O meu grupo era de amigos, assim. Era mais meninos do que menina. Tanto que até hoje, né? Eu tenho os meus amigos. Me deixaram uma incrível foto do meu casamento aqui com eles. Que foi incrível. Quer dizer, a nossa amizade passou, né? Do ensino médio. Meus pais amam os meus amigos. Eles são muito babados dos meus pais também. Então, eles se dão super bem. Às vezes, até meus pais, quando a gente convivia mais, definiam mais eles do que eu, sabe? Ficavam mais do lado deles. Mas, enfim. Então, não. Eu também não era muito da mais paciente. A nossa vida é feita de épocas, né? Teve épocas na minha vida que eu tinha mais amigas. E aí, as eventualidades da vida, a gente se afasta de algumas pessoas. Porque é normal mesmo. As coisas mudam, né? Na nossa vida. Então, eu acredito que quando eu era mais nova, eu era bem mais tranquila nas amizades. Mas, no meu ensino médio, que eu tinha esse grupo de amigos, o pior é porque vocês não conhecem eles. Mas, eles vinham na missão de me estressar. E eu queria muito que eles pudessem falar aqui pra vocês que isso é muito verdade. Principalmente no período de prova. Eles sabiam que eu me estressava muito fácil. Eles vinham no dia, assim, preparado pra me fazer raiva. Meu melhor amigo, então, que deve estar assistindo esse vídeo, sabe bem do que eu tô falando. Eles sabiam que o que me deixava estressada era em período de prova. Era no dia que eu tava querendo estudar. E aí, os queridíssimos não me deixavam estudar. Eles vinham estudar comigo pra que eu explicasse a matéria no dia da prova, por exemplo. E eles não me deixavam estudar, né? Se vocês estiverem assistindo, deixem nos comentários confirmando que aí pro pessoal ver que eu não tô falando loucura aqui. Mas, não. Então, é mentira. Eu não era mais tranquila, não, do grupo de amizades. Mas, gente, o vídeo foi esse. Me diverti muito aqui. Foi muito bom relembrar algumas histórias da minha vida pra contar pra vocês, vocês conhecerem um pouco mais de mim. Espero que muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, arroba palomada aline vivia. E pra saber se vocês já assistiram o vídeo até aqui, comentem histórias. Um beijo, fiquem com Deus e tchau! Tchau!